A dona da rede de lojas Magazine Luiza recebeu agora há pouco o título de cidadã paraibana. A solenidade aconteceu na Assembleia Legislativa e a repórter Thaís Alencar tem as informações ao vivo pra gente. Boa noite, Thaís. Oi, Karine, boa noite a você e a todo mundo. Neste momento, a gente acompanha, inclusive, ao vivo o discurso da então cidadã paraibana. Afinal de contas, ela acaba de receber o título de cidadã paraibana, Luiza Helena Trajano. Ela tá ali, ela já assumiu ali o posto, dizendo agora sim, cidadã paraibana, e eu tenho direito desse título, viu? Já chegou dizendo que tinha direito ao título, que tem muito orgulho em estar aqui na Paraíba. Falou, inclusive, que há 40 anos atrás já havia se apaixonado pela Paraíba, se emocionou, viu, Karine? A gente lembra aqui também quando chegou de fato a homenagem, ela se emocionou, ela que desembarcou. Então, aqui na Paraíba, em Campina Grande, hoje pela manhã, na cidade de Campina Grande, recebeu também o título de cidadã campinense. E aqui em João Pessoa, ela foi ao Palácio da Redenção, foi recebida pelo governador e também por apoiadores, toda a equipe secretariada, então, do nosso governador, aqui do estado da Paraíba. E aqui na Assembleia, ela conversou com a imprensa, em entrevista coletiva, inclusive eu fiz uma pergunta a ela. Eu perguntei em relação à possível candidatura dela, né, quanto à presidência da República, né, sendo então vice-presidente. O que ela informou é que gosta de política, mas que não, que não é candidata e nem pensa em ser candidata. Foram essas informações que ela trouxe e falou também em investimentos. Inclusive, Karen, a gente perguntou quais seriam os investimentos na Paraíba e ela falou que, hoje em dia, o maior investimento que se pode trazer para um local é geração de emprego. E que, sim, teremos gerações de emprego, então, em cidades pequenas, nas cidades do interior do nosso estado. Eu volto agora, então, para a gente ouvir mais um pouco do discurso, então, da, agora, cidadã paraibana, Luiz Helena, que, em todo o tempo, foi muito solícita à imprensa, respondeu todas as perguntas e agora está ali. Agora, há pouco a gente lembra que ela se emocionou ao receber o título, foi agraciada aqui por todo mundo. E agora a gente fica um pouco do discurso dela, Karen, em seguida, volto com você no estúdio. Tem duas causas que trabalham não só para a mulher, mas trabalham em educação, trabalham com tudo. A Thais Alencar que fala ao vivo da Assembleia Legislativa, onde a empresária, que é destaque em todo o país, recebeu o título de cidadã paraibana. Mais cedo, ela esteve em Campina Grande, como a Thais falou, também foi homenageada por lá e anunciou investimentos lá em Campina Grande. Então, é, de fato, uma mulher que é muito empoderada, que merece o reconhecimento e, claro, ser muito bem-vinda aqui no nosso Estado. Mais cedo, teve notícia polêmica na Assembleia.